Oi, olá, olá, gente, estou na feirinha da Concórdia, a Vigas Langerie, Instagram é assim, tá? A Vigas Langerie, tudo junto, vocês podem entrar lá e ver os modelinhos, tá bom? É o primeiro andar, tá? Box 164 e 1688, né? Isso, piso superior. Piso superior. Gente, essa rua do gasômetro 873 é o endereço da feirinha, tá bom? Não confundam. Então, estando na feirinha, no saguão que tem dois andares, vocês subam no primeiro andar, tá? Saindo do metrô, é só seguir em frente. É, saindo do metrô, subir o escada rolante, tá? E aqui está o WhatsApp, ela entrega em ônibus o mínimo 200 reais de compras e também entrega e faz correio também, tá bom? Aí combina pelo WhatsApp, ok? Gente, aqui tem lingeries lindas, maravilhosas, tem biquínis também, tem tamanhos plus size. É tamanhos plus size até qual numeração você vai ter? 52. Que é esses, né? É, acabaram, mas eu tenho desses modelinhos aqui. Tá, mas vai chegar logo, né? Até oito, cinquenta e cinquenta e dois. Até o cinquenta e dois, esse modelinho. Com a calcinha fina ou com a calcinha maior. Ou com a calcinha assim, peraí, vira um pouquinho. Que, olha, com o assim. Ou a calcinha grande, tá? Até esse número, ele está a vinte e cinco reais, né? No varejo. Vinte e cinco reais no varejo. No atacado vinte e dois. No atacado vinte e dois. Fio duplo, o que que você falou? Fio duplo é a calcinha assim, sem costura. Ah, tá. Ah, sei. Olha, gente, que legal. Peraí, deixa eu arrumar aqui a luz da minha câmera. Aham. Deixa eu ver na frente o sutiã. É o mesmo modelinho, né? Esse bege. E esse daqui, olha, gente, que coisa linda. Olha, cada um lindo. A gente está começando mostrando os tamanhos grandes, tá? Olha essa cor também. Uhum. Esses daqui, deixa eu ver, todos... Vermelho no cinquenta e oito. Olha, o vermelho. Eles são tipo crope, né? Isso. Esse daqui que é grande também. Esses são os GG's que servem até o tamanho quarenta e oito. Esse daqui. Gente, olha. GG até o número quarenta e oito. Esse está dezoito no atacado, vinte no varejo. Tem os dois tipos de calcinha, tá? E todas as cores. E todas as cores. Olha que lindo. Que lindo. Aí tem os biquinis. Maravilhoso. Vou mostrar os biquinis. Essa marca é beijo roubado. Beijo? Roubado. Beijo roubado. Olha os biquinis que lindos. Tem tamanho PMG e GG. PMG e GG. Está quanto o biquini? Cinquenta no varejo. Quarenta e cinco no atacado. Cinquenta no varejo. Quarenta e cinco no atacado. Quarenta e cinco no atacado. Um detalhezinho aqui, ó. Olha, gente, esse que lindo. A calcinha dele tem essas manchas assim. Olha que lindo. Amarra do lado com o mesmo tecido da parte de cima. Esse também vai até o GG? GG. Até o GG. O GG veste quarenta e seis? Veste. Veste quarenta e seis. Tem no Instagram esses biquinis? Ainda não. Chegaram ontem. Por enquanto só as lingeries, né? Olha, gente, que lindinhos. Olha que gracinha. Agora vamos ver as lingeries. Tem conjuntinho de dez reais, né? Tem. P, M, G e GG. Ó, conjuntos a partir de dez reais até o GG. Calcinha fio e calcinha normal. Calcinha maiorzinha, pra quem gosta de calcinha maior. Calcinha fio, pra quem gosta de calcinha mais fininha. Olha só os padrões. Todos esses são dez reais? Todos. Gente, a partir de dez reais. Esse aqui é PP, né? É P. É P. Olha que pequenininho, que bonitinho. E aí aqueles são um pouquinho mais caros, né? Isso. Aí eu vou ter avulso, assim, sutiã avulso, que tá vendendo bastante. Por quanto? Eu tenho tamanho PM, G e GG. Só um minutinho, tá? Tenho nude, preto. E tá quanto? Dez reais só. PM, G e GG, dez reais. Então vai ter o sutiã por dez reais avulso. Olha que gracinha. Todas as cores. Amarelinho. E vai ter o conjuntinho de dez reais também, até o GG. Ó, preto, vermelho. Agora eu vou mostrar esses daqui. Esse está na faixa de quanto? Esses dezoito, no atacado, dezesseis, retirando aqui. Pra envio, sai a dezessete. Tá. Aí se for pra enviar, gente, entre em contato no WhatsApp pra obter todas as informações. Aqui o atacado é dezezezezeete. Pra envio, pra retirar aqui na feirinha, dezesseis. Se você vier comprar aqui, esse conjunto sai por dezesseis. Esses daqui que eu tô mostrando, tá? No atacado, né? No atacado. E dezoito no varejo? Dezoito no varejo. Olha, gente, coisa linda. P, M, G, 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 G. P, M, G, G, G. Olha esse. Esse também? Também. Nossa, gente, que lindo. Três por doze. Três por doze? É. Ó, ela acabou de falar de uma calcinha aqui de três por doze. Essa daqui, gente. P, M, G, G, G. P, M, G, G, G. Eu tô mostrando aqui o sutiã, já mostro a calcinha também. Olha, eles ficam juntos. Desse daqui de calçolão, assim, você tem outras cores também? Shortinho, eu tenho. Tem shortinho. E vai até o G, G. Vai até o G. Até o G. Aí eu tenho esse outro morelinho aqui, que é outra marca. É. Com a calcinha um pouco maior. Olha, gente. Muito lindos os conjuntos. Olha a renda no bumbum. E na frente ele tem renda e tem malha. Esse, todos esses preços que a gente falou, né? Igual. Olha, deixa eu ver esse aqui. Olha, gente. Esse preto com o vermelho. Tem a tirinha em cima. A linda. Olha. Olha. Você levanta a bumbum? Não tenho. Biquíni? Botei só daquele modelinho ali, ó. Mas tem outra estampa? Tá barba. Esse aqui tá quanto? Esse aqui. Esse aqui é sutiã avul. Esse tá 16, só o sutiã. Até o G? Até o G. Até o G. E a calcinha alta. Tá 10 reais. Tá cada um 8. Tem até o G. E as cores? Tem branco, preto e luz. Tá. Tá. A gente pode vir. Gente, outra coisa. Por favor, assistam um pouquinho das propagandas pra me ajudar a ter renda no YouTube, tá? Por favor. Porque eu tô com a renda do YouTube muito baixa, não tá andando pra nada. Eu conto com vocês, se vocês gostam dos meus vídeos, dá uma forcinha aí pra mim, por favor. Aí vai ter baby dollzinho, né? Tem calcinha boxer aqui. Calcinha boxer. Tem o menino a moça aqui. Menino a moça. MGGG. Que tá 12? É. E esses aqui estão de 13. O que? O conjunto? O conjunto. Olha, gente, o conjunto 16. E vários modelos de biquínis, né? E vários modelinhos de biquínis. Isso. Chegaram ontem e foi bem bonito. E que tá na faixa de 45,50? Isso. Exatamente. Tá bom, gente? Então é isso. Venham aqui. Bangeria a partir de 10 reais o conjunto. E tem até o número 52. 52, 25 reais. Tem todos os preços, todos os modelos, todas as cores, tá bom, gente? E cliquem nas propagandas pra me ajudar. Beijos, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.